Eu quero te ver Eu quero conhecer os teus mistérios Eu quero te sentir bem mais de perto Eu quero mergulhar em tuas águas E poder desfrutar da tua graça Eu quero ser a luz em meio às trevas E ser em tuas mãos como uma flecha Eu quero fazer mais que só falar O que eu quero mesmo é te agradar Eu quero carregar tua presença E onde for fazer a diferença Eu quero transmitir o teu amor E quem olhar pra mim vejo o Senhor Eu quero ter vontade de orar E não ter tanta pressa pra falar Eu quero ter o que tu tens pra mim Oh Senhor, preciso te dizer Quero mais de ti Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Quero mais de ti Eu quero mais Eu quero mais Mais, eu quero mais, quero mais de ti, opera, renova, batiza, transforma, preenche o vazio, me mostra a tua glória, me faz ser aquilo que queres que eu seja. Que a tua vontade em mim prevaleça, aviva meu ser e aquece a minha alma, atua em mim pela tua palavra, me faz te ouvir, te servir, te sentir, Senhor preciso te dizer, quero mais de ti, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Quero mais, quero mais de ti, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, quero mais de ti. Eu quero carregar tua presença, e onde for fazer a diferença, eu quero transmitir o teu amor, e quem olhar pra mim veja o Senhor. Eu quero ter vontade de orar, e não ter tanta pressa pra falar, eu quero ter o que tu tens pra mim, oh Senhor, preciso te dizer, quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, quero mais de ti. Me faz ser aquilo que queres que eu seja, que a tua vontade em mim prevaleça, aviva meu ser e aquece a minha alma, atua em mim pela tua palavra, me faz te ouvir, te servir, te sentir, Senhor preciso te dizer. Quero mais de ti, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Quero mais, queremos mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de ti.